A gente vai lá cruzar Aí, já vai vim por trás da câmera Tá? E vai fazer a paralela A mão número 2 Tá? Só pode pegar Aí tu vai entrar de novo aqui Vai passar pelo lado da câmera Vai lá cruzar Mais uma vez Aí tu olha perto que eu vou esperar Nós vamos puxar de novo aqui ó A paralela vai ficar mais ou menos Parecido com o que a gente fez antes Tá? A galera eu vou passar perto Só que vai ter que cuidar aqui a câmera Porque eu vou voltar lá pra trabalhar Então na frente é a maneira É só chegar E soltar a bomba cruzada Aí vai ficar ali Desse guia E eu vou te esperar Vambora Então atrás Que é a porta inchada, né? Pode subir E a cruzada pode dar uma bomba, né? Isso Desse guia que eu te espera Não é? Bota a parecida Boa Depois ele manda esse vídeo Eu quero ver Que curioso Eu nunca vim aqui 360 Eu acho que tem que ficar bem louco Bem louco Ou tu me manda 100 100 falta Boa Vem com os técnicos Tá? No tempo dessa eu vou voltar bem na alta Por causa da câmera Só pra você ter a câmera de fato Depois a gente volta o tempo do lado Ó Boa 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 Em que a que a paralela Ela tem que ser também que eles queiram atrás ó Que nem a minha Sem pegar em nada Agora pegou Foi a raquete?